DOR E INDIGNAÇÃO Por que fazem isso com a gente? Era um casamento. Por que transformaram a festa em um funeral? Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e abriram fogo contra as pessoas que deixavam a igreja no bairro de Awaraq. A polícia egípcia já começou as investigações e colheu o depoimento de quem estava no local do crime. Rezávamos quando fomos atacados. Eles atingiram essa igreja e destruíram todas as outras também. O que os cristãos fizeram? Nada! Já chega de violência. Há quatro anos, a Igreja de Nossa Senhora se tornou local de peregrinação após a suposta aparição da Virgem Maria no santuário. A Igreja Católica Copta é uma corrente religiosa oriental em plena comunhão com a Igreja Católica. Isso quer dizer que ela, apesar de não abandonar as tradições e a liturgia oriental, aceita a autoridade primazia do Papa de Roma. Unida oficialmente à Santa Sé em 1741, a Igreja é fruto de uma cisão ocorrida na Igreja Ortodoxa Copta, que não aceita a autoridade papal. O rito é de tradição alexandrina e a língua litúrgica é o copta. Este foi o primeiro atentado contra cristãos no Cairo desde a queda do presidente islâmico, Mohamed Morsi. A comunidade cristã representa cerca de 10% da população do Egito. A comunidade cristã representa cerca de 10% da população do Egito. A comunidade cristã representa cerca de 10% da população do Egito. A comunidade cristã representa cerca de 10% da população do Egito. A comunidade cristã representa cerca de 10% da população do Egito. A comunidade cristã representa cerca de 10% da população do Egito. A comunidade cristã representa cerca de 10% da população do Egito. A comunidade cristã representa cerca de 10% da população do Egito. Obrigada.